François, nós vamos pedir a você que nos conte uma história que nós não saberemos se ela é real ou se ela foi inventada por você. O espectador vai poder conferir isso após a exibição do programa, acessando o nosso site. Está bem. Era uma vez, como tudo na minha vida, ou é durante um trabalho, ou antes, ou depois de um trabalho. Eu tinha que fazer um trabalho, e eu tinha uma cena para fazer nesse trabalho, nesse filme, e que eu tinha que passar por um igarapé, que era uma água, um rio com vegetação, a vegetação entra bastante no rio, por isso o igarapé, faço questão de lembrar isso, e eu tenho pavor de cobra. Pavor, sabe? Pânico. Não, nem desenho animado, nada, filme, nada, nem pensar, não existe essa possibilidade. Não, Luiz deu fogo, não vi, não fui a filmagem, não quis saber. E aí fomos lá fazer e tal. Aí eu falei, não, não entro. Aí não entro, não entro. De jeito nenhum eu entro. Não, de jeito nenhum. Até que eu falei com o diretor, como é que você me faz uma dessa? Eu vou ter que passar aqui, apanhando, quase afogada nesse... Não vou, não vou passar aqui. Olha, é fundo. Não, não é fundo. Eu falei, é fundo e depois, aqui, o que é que cobra gosta? Aqui, tudo morninho, tal, sombra, garapé, não vou passar. Não, aí você vai me dizer que essa cobra não tem problema nenhum. Eu não vou, mas não vou mesmo. Não vou. E fiquei, ele falou, fica tranquila. Fica tranquila que eu já peguei o assistente, ele já atravessou todo o garapé, pegou um pedaço de pau e bateu na água. Bateu, 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 e elas saíram todas. Eu falei, ah, então já que é assim, rodando, mas roda logo. E fizemos umas duas ou três vezes. Será verdade? Vocês poderão conferir se essa história que a Françoise acabou de nos contar é real ou fictícia, acessando o site do programa Atos. Olá, galera, é o seguinte. Essa história aconteceu mais ou menos assim. O filme Araguaia, Conspiração do Silêncio, onde eu fazia uma guerrilheira, Dora, e o momento em que ela é apanhada, Tocantins, e ela vem com dois homens enormes, e eu estava do outro lado do garapé, e do lado de cá estava já o Ronaldo Duque, que é o diretor, com todo o equipamento e tal, e eu olhei para ele e fiquei em pânico com aquele lugar que eu tinha que passar, que, obviamente, ele não me contou isso, porque meu amigo, que é meu amigo, sabe que eu tenho pavor de cobra. E eu falei com ele, não, não passo. Aí ele, através do fone, mandou um recado para mim, disse, fica tranquila, porque ele já pediu que uma pessoa de desconfiança e o filho dele entrasse no garapé, passasse uma madeira e tirasse tudo. Obviamente, eu entrei, fiz tudo, a cena foi maravilhosa, mas muito porque eu estava em pânico também. A parte mentira, jamais ia dizer, não vou fazer essa cena. Jamais diria isso. Eu ia entrar, eu ia fazer, eu só olhei para ele em pânico, ele entendeu e mandou. E realmente, gente, por favor, é mentira, bater madeirinha na água, não espanta a cobra, não. Isso ele inventou para mim. Quando a gente estreou, ele me contou. Ele falou, o que eu ia fazer? Você estava pronta, emocionada, tudo certo. A luz estava mudando, eu tinha que filmar naquela hora. Eu inventei uma história, você acreditou, porque ator é facinho, não é? Acreditei e fiz a cena. Vocês podem ver nesse filme que é lindo, Araguaia, Conspiração do Silêncio. Então, tem uma parte que é mentira, mas tem uma parte que é verdade. Abertura 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 Abertura